Uma seiva tão violenta que os imobiliza. Mas eu esqueci-me do que tenho na mala, do que tenho na mala, perdão, em que novo hotel há uma cama posta à minha espera, sobre que assunto agora me é pedido que fale. Arde-me o fogo interior dos pulmões e dos intestinos e não antevejo qual o sono que liberte desta espécie de som repetido, cansativo, que transporte comigo o funcionamento do meu código. Sento-me num lugar individual, à espera de uma hospedeira ou de um empregado de bar, que certamente me irão dizer com ar profissional o que quero e para onde fui. E afinal, num esforço desmesurado, com os motores no máximo, o avião sobe dentro do fluido azul da noite. Há um encontro de quem? Buena Vida Memória de Castro Laboreiro Deste lado da montanha é já quase noite. O corso afasta-se até mais não ser do que o luzir de uns olhos que se estinguem no escuro. Se o meu corpo pudesse agora descer ao rio, entrar na água que corre sob os arcos medievais suspensos e diluir-se sob jorros, e voar-se em bolhas, sob o rasto de estrelas irrequietas, haveria de encontrar algum indício dos vossos risos, algum sinal no frio da água, do frio da vossa pele. Eu sei que do lado de lá correm os carros e ainda é dia. Há muitas pessoas que se voltam no mesmo sentido do do clarão do sol. Talvez só eu tenha ficado aqui, assistindo ao lento entretanto ser de um campo de túmulos. Sei como se suspendem sob o plano alto, semisféricos, e às vezes aparecem como grandes paraquedas, abandonados, petrificados, ou como solitárias, tenazes aves agarradas ao solo, a que o vento vai arrancando as penas sobreviventes. Se eu pudesse agora procurar o espaço entre estes montículos, talvez achasse alguma da vossa febre. Talvez no ardor da ferida que o galito provoca quando a mão o afaga, tivesse ficado a memória do ardor da vossa pele. É por causa disso, exclusivamente, que estou aqui, que fiquei do lado de cada montanha. Por isso me embaraço quando perguntam o que encontrei, quando querem que lhes mostre pepitas, diamantes negros, olhos do passado luzindo no fundo da peneira. Pois que dei-me só por uns indícios de nada, por uns rastos confundidos, inestricáveis, de vós e de mim. Como um dinossauro que tivesse ressuscitado, apenas procure a pista quanto mais tarde a outro lugar identificar-me. Por isso vos digo, corri estes altos, lugares que continuamente são inspirados por cânticos longínquos para outro espaço-tempo. E com um pequeno pico na mão, procurei colher pedaços de uma qualquer memória, de uma euforia imaginada. Isto é, ajustar a respiração à passagem do tempo, imitar rigorosamente os passos, como se isso tivesse sentido, dos meus antecessores e dos que por aqui hão de passar sem saberem, tal como eu, o que repetem, nem quando fazem. Encontrar um modo de vos tratar por tu, relata as criaturas que atravessais os firmamentos da alma, como lânguidos de fios róseos, nuvens que escorrem para o fim do dia e na retina do céu desenham raízes sanguíneas. Poema 21 Veneza Em Veneza, tudo corre para a água sob os nossos pés. Veja-se os ladrilhos do chão como umedecem às leis da perspetiva, convergindo para um ponto de fuga que arrasta tudo para outros. E no seu movimento inesperado assusta o branco do céu, faz com que neles explodam os desamparados pássaros, como se aí, nessa tela impenetrável, tivessem chocado mortalmente. É verdade que em Veneza as góndolas funerárias negras balançam em uníssono, que os monumentos pétreos se erguem igualmente para o ar, mesmo quando para tal as torres precisam de cruzar a bruma num movimento voluntarioso, que os candeeiros levantam os três braços para cima, simetricamente, mesmo quando isso não adianta nada. Por trás do clar escuro, dos tons de cinzento, corre o verde odor do inverno, o caráter reclinado do seu som lutal. Podem os dós erguer-se sobre as barcas, por entre as flâmelas tremolantes, o ondulado dos velutos, os olhos despegalhados e as multidões apinhadas nos quadros. Pode o ouro de um grupo de anjos irromper do píncoro de uma frontaria num súbito impulso místico. Já nada se consegue contra o mar, contra a sucção do pântano, que, ávido, tudo puxa para o fundo da história, para o ponto onde o branco se confunde com o negro, superfície, linha horizontal, onde as damas pálidas, desnudas, progressivamente se afogam, sorrindo sempre. Vivaldi reuniu em São Marcos todos os seus músicos. Executam em silêncio a totalidade dos concertos que foi concebendo ao longo dos anos, enquanto os cabelos vermelhos lhe caíam como folhas secas sobre as pautas amarelas. Mas a marzia densa dificulta a destreza das cordas de violinos, de violoncelos, os gestos paralisam, como se um álcool não tivesse substituído o ar. E nesta densidade é difícil de pensar, ver claramente a solução. Só dois jovens parecem ainda passear destridamente. A rapariga ri, agarrando as saias às pernas que um golpe de vento desvendou. O rapaz mira através da câmara um candeeiro solitário e ao disparar, esborrachem piadosamente contra o fundo de uma brancura impenetrável um bando de gaivotas em voo. Mas elas só irão morrer muito mais tarde quando emergirem da tina de revelação. Será apenas isso o que fica disto tudo? Poema 22 Lembrança de Santorini As cúpulas azuis suspensas sobre o Egeu desafiam a indiferença dos deuses e esperam o momento em que de novo a terra se contorça desde o seu mais radical interior espalhando vísceras negras vermelhas, brancas sobre o mar e o tempo mais uma vez passe como um vento vindo de muitos séculos atrás por sobre as ervas os perviventes até que as cúpulas de novo se ergam acima das veias dos órgãos cansados da terra azuis como se quisessem ser simultaneamente céu e mar e assim flutuarem através das eras sobrevivendo aos próprios deuses que um dia albergaram. Fontainebleau No Inverno É o Poema 23 Os palácios outror habitados cheios de sofás onde já não se senta ninguém de camas onde já se não deita ninguém de janelas através das quais se vislumbram intermináveis jardins que já ninguém observa logo que o último turista abandona o sítio e os guardas dão a volta às chaves os inúmeros objetos cada um com a sua particularidade que o guia sabe contar habitam agora esse espaço congestionado espesso como escutinados como o cheiro a color da história Durante o dia o sussurro das inúmeras filas de admiradores ainda concede às salas de baile aos tronos às poses dos quadros um vislumbre de glória Mas à noite quando os corredores e as divisões são deixados livres à nordeste solta dos espectros que pode acontecer ali Como é suportável para quem conviveu de perto com a grandeza absoluta com o deformar-se com a quietude definitiva Como pode um objeto que foi seguro por mãos trementes ter agora como único desígnio ficar sempre igual a si mesmo nessa penumbra entre a vida e a morte Ao fim da tarde as figuras da nostalgia tomam a direção oposta às dos veículos que se vêm embora À revelia de todos os horários e de todos os vigias sobem os escadórios acendem de novo os candelabros e como num baile de vampiros animam uma noite louca enigmática O poder volta a reinar centrado sobre o mundo mesmo que seja um pequeno universo de álias e estátuas perfeitas A mão embora lívida ao levantar-se sabe que comanda que nela há algo de movimento de Deus que só porque sergueu alguém entregou longe algo de único e de precioso em milhares de homens se podem ter precipitado para a parte da frente do tempo Estas casas cumprem a função indispensável e dentro delas estar agora um não olhar mais voraz do que todas as vontades que lá moraram Um senhor poderosíssimo que jamais abandona as órbitas azuis as cores e os símbolos da sua casa os animais silenciosos que o rodeiam e o antecedem de horas em todas as chegadas Um senhor que partiu para sempre mas deixou uma lágrima fria por trás de cada janela que se vê quando dentro não está ninguém e se avistam as árvores sem folhas o deslizar do sol do chão as harmonias próprias da cadência certa das horas e das estações Problema 24 Lugar As pessoas vêm a ver se estão nerrentes umas olham outras comentam outras ainda leem e apontam de braço esticado Muitas observam longamente os monólitos como num desejo de identificação mesmo que contado pelos relógios com o fundamental a simples permanência daqueles objetos o ponto de interrogação gigante que fazem descer sobre a paisagem Vistos de algumas centenas de metros de altura os visitantes todo o movimento que ali se gera é o de pequenas formigas negras um pouco perdidas seguindo trajetos vários sobre a extensão verde O verde que cobre os solos empapados e negros férteis como a morte dos países atlânticos As diversas modulações dos dias e das noites mas sobretudo dos limiares o nascer do dia o pôr do sol os equinócios os solstícios todos os sons e sensações imagináveis passaram por este local Estas pedras já escutaram todas as explicações já assistiram a todos os gestos Se conseguíssemos como num programa de computador apagar os turistas os seus autocarros e lojas de livros cafés e bolos e claro os que aqui às vezes realizam outros rituais inomináveis neste lugar não ocorreria rigorosamente nada Mas é bem sabido quanto a escassez absoluta é uma espécie de grande acontecimento e quanto tudo o que suscita o mistério nos proleta de imediato à agitação das gentes O silêncio a pergunta sem resposta a suspensão do sentido não são suportáveis para os que querem avidamente mergulhar a boca na carne da vida e somos nós todos Em Stonehenge foi preciso ter ido lá para ver isto a superfície do terreno é toda ondulada em sucessivos horizontes onde avultam os perfis suaves das mamões verdes seios maternais a que se acolheram os chefes mortos Mas com tanta agitação é impossível ouvir o seu erfar a respiração que têm os príncipes após a morte Toda a paisagem é pré-histórica isto é anterior ao nosso entendimento à nossa razão de povos contemporâneos colados ao acontecimento Está cheia de volumes e quem nela se perdesse poderia talvez encontrar lãnguia das tentativas de abraços formas do terreno se antropogonifizar de nos apelar de novo à confusão perdida Porém as pessoas absortas em que voltam para os autocarros brilhantes cada uma no trilho do seu aproveitamento do tempo do seu itinerário fatal Poema 25 Sezimbra Se nos fosse possível debruçar-nos agora de novo no varandim de Sezimbra sobre o mar com o voo desconcertado de gaivotas seus gritos e excrementos espalhando sobre as nossas cabeças talvez os grãos de pedra entretanto libertados pelo tempo do corpo das estátuas da pele das gárbulas viessem violentamente em nossa direção queimando-nos o rosto em minúsculos pontos de dor nódulos de pólvora que o tempo avidamente expulsou para trás Poema 26 Não sei se foi da idade do muito tempo decorrido dos sobressaltos que sofremos mantivemos a pose mas era como se quando o nosso corpo descesse escadas o nosso olhar já o aguardasse cá em baixo e como se ao darmos as mãos para reiniciarmos o caminho juntos fossem só apenas duas mãos que se unissem e nós já não estivéssemos lá Talvez fosse nos aventurarmos demasiado pelas leites dentro tentando segurar o tempo Os olhos depois ardiam com a luz com uma espécie de crosta de sal a cobrir-los A nossa atuação era perfeita pois tínhamos aprendido a ser convictos só não sabíamos de que Apenas a vaga sensação de que tínhamos de continuar entre imagens assustadoras ou beatíficas Álias de grandes árvores esfumadas cerimónias arbitrárias com claves de inveja e hipocrisia Uma estrada calcinada de alcatrão mole e cheio de detritos cortantes Alguns acordos musicais que por instantes podiam parar todos os pássaros Repouso Paz Amor Saudade Essas palavras temiam-nos como um momento em que nos despíssemos ante a nudez do mundo Parecia não haver mais nada para fazer com elas E no entanto não queríamos morrer Não imaginávamos poder separar-nos nem um do outro nem das coisas queridas Os livros Os livros à espera Um cheio de ervas recolhidas de um verão antigo anterior à partida de muitos amigos O brilho dos olhos dos gatos ou do bojo das ânforas domésticas Tudo eram apelos à nossa fragilidade que pareciam dizer-nos como se pertencessem como perdão como se pressentissem algo que será de nós Quando partirdes Prosseguimos assim imitando a convicção de outrora Deixando pegadas indefiníveis Tanto na forma como no trajeto E dando todo o aspecto de estarmos bem Poema 27 Texto pelo Natal Ler é atravessar a casa ao longo das cortinas de janela em janela percorrendo todas as estações que já impregnaram a madeira Sentindo o corpo como uma vontade vaga mas certa em movimento Em direção à lareira onde crepita sempre o fogo e se espera que tu estejas por perto Ler assim é passar entre os quadros pelo convite já desiludido de demasiadas lombadas fazendo estremecer os apontamentos posados uns sobre os outros pertençamente indiferente à expectativa dos gatos ao gesto grácil das pequenas esculturas é atravessar o tempo cortar intimamente uma fatia onde caiba em linhas finas cada um dos invernos aqui vividos pôr as mãos nos bolsos onde pode estar ainda por acaso algum grão do estio e ouvir os próprios pássaros caminhando para o livro o som dos olhos percorrendo o texto ao longo da página quebrando as folhas secas que ficaram das leituras anteriores ler é abrir uma ólea onde se vê a figura de outro leitor ao longe entre os álamos rígidos e procurá-lo avidamente na esperança de observador e observado se virem a confundir ler é deslizar entre gotas que tombam verticalmente marcando o tempo e definindo a casa com o lado de dentro o abrigo onde um som de piano toca o movimento do corpo é a mão à minha frente que corta a fatia seculenta destinada à saliva que a espera é este silêncio que se fez à nossa cama sobre as cortinas corridas quando nos enrolamos em círculo é o olhar muito aberto dos gatos à espera é o alinhamento dos arbustos cortados segundo uma geometria voluptuosa é o ruído dos meus pés sobre a areia das tuas sendas interiores ler é preparar-me para a importância que tem hoje afagar-te depois de tantos anos sob esta casa puxando sempre os lençóis e os cobertores adormecendo e acordando vendo as copas das árvores entre as cortinas com o privilégio de caminhar sempre ou na tua direção ou vindo do lugar de onde o teu calor emana ou olhando as janelas sabendo que os labirintos entre tu pertes são uma brincadeira do jardim é deixar condensar pouco a pouco alguma pequena poeira que voga no interior da luz sentar-me no sofá e esperar que apareças longe de terras percorri nem que fosse só a imaginação para lendo estudando encaixando pequenos insetos em conceitos níquidos como o homem que sabe tirar partido da natureza ardentemente no adoro do livro na textura do chá na pele do tabaco quando o afago do álcool agora amanhã ou em qualquer eternidade finalmente por cada vez que dobras uma esquina ou fechas uma porta te vi encontrar a clareza a evidência do teu rosto como a primeira vez estive poema 28 chegar a casa as imagens de uma mulher e de um gato convivem bem entre si quando se chega à casa rodeado de todas essas figuras de sobretudo que nos dão pelos ombros e simbolizam os problemas do dia quando se entra vindo da sombra e se dá pela frente com a luz terminal da tarde que maior alegria do que encontrar formas familiares viradas de costas e olhando lá para fora normalmente não dão pela nossa entrada ou fazem de conta a sua missão é perfeitamente cumprida pela posição desprexente pela disposição escultórica dos corpos pela extrema atenção que prestam ao lado de lá um gato pode esticar-se todo passando-o do dobro do seu tamanho e ficamos a admirar nele o tigre disfarçado uma mulher pode mudar a pose passando a quebrar pelo lado oposto da cintura e o brilho do sol nos jeans nessa parte da nádega que se salientou faz-nos vê-la numa nudez nova mas as imagens podem apenas continuar como estavam mesmo que uns grandes olhos nos fitem nada se altera eles estão só a tentar lembrar-nos tudo o que se acumula de segredo numa adaptação de dia para dia de vida para vida assim se chega à casa como uma multidão de rostos anónimos com os ombros eriçados de cristais vidros lâminas e brilhos e logo as imagens familiares numa espécie de instalação silenciosa começam mesmo sem se mexerem o seu eficaz trabalho e damos graças por haver sido perdão e damos graças por haver isso esse lugar onde um tipo se atira para um sofá e logo as figuras da pacificação compõem uma espécie de obras de arte poema 29 despedida quando uns anos mais tarde a sombra dele já tiver acabado o seu percurso sob as úmidas álias não a procures no centro da fonte não a tentes encontrar no vermelho das flores mesmo quando este irromper mais intenso da retina o tremer de um arbusto não será um sinal dele mas apenas do vento os troncos grossos e negros alinhados até ao ponto de fuga da perspectiva não serão o lugar de onde a sua face de novo emergirá não olhes sequer a composição das nuvens sobre a tela da tarde não esperes nada da geometria dos zimbros ou de qualquer outra aparência do mundo aguarda pacientemente que todos os sentidos se desvaziem deixa passar sobre as sensações perdão deixa passar todas as sensações sobre a epiderme escuta até que o violoncelo soleno se apague contra as paredes entre os arvoredes do horizonte e debruça-te então pela primeira vez sobre os teus textos busca nas inúmeras folhas caídas dispersas a sua textura nervosa mas na sua irradiação simétrica não esperes encontrar qualquer segredo escondido não procures decifrar sinais deixa simplesmente apagarem-se as tardes e os dias os seus ruídos sons e cores lê apenas na mais absoluta solidão se ainda encontrares o texto que incansavelmente tentou mil vezes iniciar caminha sem um gesto para o mais essencial trabalho descando os versos sem por um momento te deixares comover pela beleza das imagens pela harmonia do ritmo pelo ardiloso jogo das metáforas e nunca lhes chames poesia esgota apenas o agar a ler sem a esperança da cegueira te trazer qualquer nova compreensão faz isso incansavelmente com toda a energia de uma repetição obstinada pode ser que o consigas mas esquece para sempre a sua sombra que já tudo isso há muito terá desaparecido irreversivelmente aspirada pelas álias do tempo perdida entre as veredas labirínticas de um trajeto fugaz poema 30 intitulado sobre um fundo de gel andriessen uma composição chamada De Tite alguns nos jardins ocultam num musgo de inverno que na sua poalha verde tudo cobra e confunde deve estar uma boca de fonte com os seus lábios de granito e os grãos cinzentos que esta rocha expõe são de cieiro acumulado pelas estações da espera não há som de água nem focinho de animal que aflora desta espécie de neve verde penugem ou lama em que se espelham as estações paradas mas o texto busca o perfil curvo da gárgula os risos e os jorros que quase seguramente já aqui brotaram e agora talvez se alojam sobre o sol e os seus passos são os do regresso depois de muitos anos podem ainda uns dedos um anel brilhante aparecer à superfície talvez seja visível a sombra de um nicho vazio e entre a chuva pode mesmo surgir uma fonte circular granítica simetria aparição quase dessa rocha própria do frio já que aqui é o norte nas suas denticulações de pedra expostas às arremetidas violentas do vento e aqui começam as regiões onde o coração se deixa fechar voluptuosamente no forro sedoso de uma queixa e ao gosto sobre o verde cor macia e úmida do tempo levitando da água que só trema à superfície com a subtileza com que a luz de um óculo chega uma eternidade depois ao fundo de uma cavidade pode estar o rosto da jovem afogada com todo o seu traje cabelos estendidos joias de ouro intactas mas o texto dirige-se para as escadas para as suas voltas que condicionam o passo na lentidão de subida é aqui que no veludo úmido das cadeiras as ausências há muitos anos se postam umas em frente das outras a sua persistência pode induzir um dia o aparecimento de figuras familiares o seu gesto acolhedor fixado por fotografias que deixem dos tetos com a lângua e da lentidão de folhas transparentes parece que um pó frio passa de sala em sala e deposita a sua crosta onde os dedos se apoiam que o espaçamento dos candelabros e o modo de cair dos cortinados acentuam a hora noturna intensamente azul escura e a retina e a retina obscura quase cega que é sempre desta estação mesmo ao reiar da manhã mas as mãos podem suster um bulo ignoto o seu corpo redondo como para reanimar um chá já esquecido e na fornalha do cachimbo pode dar-se ainda uma vez a emanação de um perfume ultramarino todos os sabores parecem aqui adormecidos mas as asas desejantes destendem-se dizem alguns milímetros por século e um dia poderão expandir-se para além das janelas em ondas de estilhaços de vidro ou de grãos de pólvora granítica se esse acontecimento vier a ter lugar a pele indefesa sempre impreparada do texto e requieto os seus lábios disponíveis poderão ver-se subitamente queimados algo que despontara voltará a esconder-se por séculos na sua toca e de novo todo o rumor recomeçará debaixo da terra indiferente aos estridentes cinco patos sinos do tempo muitas igrejas terão de ser reconstruídas e desfeitas até que a adolescente apareça outra vez em todo o seu esplendor funerário demasiado nítida agressivamente brilhante emanação brutal indescritível de ouro e púlpura poema 31 chuva oblíqua vejo-te como se pode ver através desta chuva oblíqua oblíqua é sempre o ângulo de onde te vejo por mais que procure a tua nitidez absoluta ou estou mais baixo tentando acercar-me da tua nudez desmortirizada seguir o trajeto do sangue e descer-te do torso crucificado essa agonia ou passo sobre o teu corpo veludo-te o osso sem o saber pois os teus dourados depoentes jazem sobre a terra e não há esforço que aí faças que te permita aceder à superfície ou interroga o teu olhar mas o tempo desvaneceu a sua direção e as escorrências de líquenes desenham-te na face caminhos de lágrimas que podem ser apenas ilusões ópticas por isso esta chuva se torna mais incómoda nos plenos dias azuis do verão quando a transpiração da retina impede as imagens nítidas largando o ser a toda a espécie de indecisões ou de passadas frutas porque tudo o que eu quero é verde de frente rodeada das línguas de fogo que decoram as verdades ardentes aqui é impossível frutar-nos poema 32 há muito tempo no começo de uma noite de árvores já despidas agitadas pelo vento de setembro imaginei a tua vinda havia uma indefinida inquietação na natureza como se tivesse para se aproximar uma grande tempestade e o horizonte colorir-se de tons assustadores a eletricidade tinha faltado e havia velas termalicando sobre as mesas um certo sentimento de frio que nos fazia aproximar-nos das camas enrolar-nos dentro das camisolas como se isso fosse o preciso começo de mais um inverno contudo que de remediavelmente perdido ficava para trás sobretudo os rostos iluminados pela intensa exaltação da luz eu aquecia as mãos na fornalha do cachinho acariciava as folhas do livro que me tinha acompanhado durante todo esse mês sentia-me lavado e com uma indescritível paz na alma pela primeira vez na vida e com uma indescritícia 667 Obrigado.